E aí, fala aqui pra mim qual é o lubrificante que você mais curte, mano, deixa um feedback aqui. Galera, eu sou mecânico de bike há mais de 20 anos e já usei todo tipo de óleo, mano, já usei manteiga, já usei óleo de cozinha, já usei vários tipos de lubrificante top das galáxias aí e vou falar pra você, mano, tem um que é top, uns top, uns zoado, mas tudo um funcionamento bacana e tudo que é bom sempre tem seu preço. Um exemplo aqui que a gente conseguiu desenvolver um lubrificante completamente diferente, igual o carinha aí que me xingou no vídeo passado, falando que eu tava errado, que esse lubrificante não é milenar, esse centenário tá com mais de 150 anos que foi descoberto. Então, muito obrigado, mano, pena que você me xingou, né, mano, mas enfim, um exemplo aqui, ó, esse é um lubrificante que tá com mais de 150 anos, segundo o estudo do cara lá, que eu acredito também que seja, só que pra esse tipo de funcionalidade aqui, ó, galera, pra trazer pra bike, com esse processo foi o canal, o primeiro canal do YouTube aqui, mano, a trazer essa idealização. Hoje o nosso lubrificante, ele tem processo de aplicação pra gente poder fazer uma aplicação insana e completa na corrente e que seja uma aplicação funcional. Um exemplo, tem uma galera que tá aplicando e com 80km ela começa a fazer barulho, sendo que eu falo que vai até mais de 200km. Um exemplo que eu pedalei 300km com a minha relação e ela ainda não tava fazendo barulho. O barulho que ela faz, galera, é de elo solto, não é de corrente seca. A corrente, quando ela tá seca, quando você força ela, ela aumenta o barulho sempre que você faz força. No caso do meu lubrificante, quando você faz força, o barulho some. E aquele barulho ali, nada mais é do que a vibração da corrente chacoalhando os elos, certo? Então pode ver, sempre depois que você força ou faz uma subida insana, ele para o barulho e ele vai chegar desse jeito aí pra você. Lubrificante completamente diferente, rapa. E agora eu apliquei ele na minha suspensão, meu parceiro, como funcionou, mano. E aqui eu vou precisar da ajuda da galera que comprou o meu lubrificante, rapa. Faz um favor pra mim, ó. Se caso você não tem grana pra mandar revisar a sua suspensão, ou você não sabe mexer, cara, essa diquinha vai ser muito melhor do que você deixar do jeito que tá, certo? Então o processo aqui é muito simples, rapa. É só limpar aqui a suspensão com pano limpo, de preferência tirar toda essa sujeira aqui. Não aplica produto nenhum. Tirou toda a areia, tem certeza que realmente saiu areia. Aí agora você aplica o meu lubrificante com o dedo mesmo, cara. É uma camada fininha. Esse tipo de lubrificação, o ideal vai ter que ser você fazer essa aplicação toda vez que for pedalar, certo? Mas é uma aplicação muito rápida e muito simples. É só bater o dedo na pedra e o dedo ali na suspensão. Como tem o grafeno ali, o grafeno vai fazer aquela tecnologia, rapa. Do lance de criar uma hiper camada resistente ali, hiper resistente. Com certeza diminuindo o atrito. Tá acontecendo na minha suspensão, mano. Então o que eu vou fazer? Eu vou desmontar a minha suspensão inteira, vou tirar toda a graxa dela e eu vou andar com o meu lubrificante aqui na suspensão até regaçar a minha suspensão. Então eu quero que vocês digam aí pra mim quanto tempo que saiu o preto da sua canela aqui. Deixa aí nos comentários, mano. Fechou, galera? Aí, olha, será que vai dar certo, mano? Se liga aí, ó. Só isso aqui, rapa. Apliquei uma vez só, não fiz um pedal ainda insano. Mas lógico que eu preciso mais que isso aqui. Será que vai dar certo? Vai dar nada não, mano. Já deu. É o que eu sempre falo pra vocês, galera. A gente precisa acreditar no que a gente é e no que a gente quer, mano. A gente não pode depender dos outros, ó. Ô, louco, o canalzinho na linha da dica fala esses bagulho aí. Da hora, hein? Tamo junto, hein, ó. Fortalece, deixa o likezão. E o link tá aqui no comentário. Eu fez o vídeo só pra fazer propaganda. Não, mano. Como que eu vou vender meu bagulho aí sem fazer...